Oi amigos do canal Noz em Foz, aqui é Leandro Tambelho, essa é a rua das Missões e aqui é a rua Oswaldo Cruz aí eu estou aqui com o papel da loja do Nando, que é aquele atacadicho que eu falo para vocês sempre que fica aqui na rua Oswaldo Cruz, no número 997 e hoje eu estou trazendo para vocês as informações que vocês estavam me querendo de calça com cois altos, shortinhos, tudo eu vou perguntar, o shortinho está quanto? 10, calças e shorts a 10 reais, vocês escolhendo tudo em liquidação, ela recebeu um fardo muito grande de calça jeans calça jeans e tem uma prateleira repleta, então deixa esse like, compartilha o vídeo estamos aqui no comercial Nando, Nando, eu vivo chamando o homem de Naldo, mas é Nando e estamos aqui, ela está separando por numeração 38, 36, 40, 52 ela está separando por números estão vendo? Então vocês que querem comprar calça, vocês vão vir aqui e vocês vão encontrar, olha essa que linda com esses botõezinhos com esses aplica, vocês vão encontrar jeans destroyed, que chama, ó, cois alto, ó, cois alto que vocês querem, ó, com stress, olha só essa aqui, ó, que linda, vou mostrar para vocês, ó, todas as calças estão saindo a 10 reais, vocês sabem que eu estou garimpando peças jeans e shorts para uma seguidora estou separando também outras peças, ela também tem, ó, shortinhos com cois alto, ó, a 10 reais, entendeu? e várias numerações, então, e vários modelos então, se vocês querem que eu faça o garimpo para vocês das bermudas jeans e das calças, vocês têm que ligar no meu WhatsApp ela recebeu cerca de 500 peças de calça jeans hoje, ela colocou aqui todas em promoção a 10 reais, ó estão vendo? Então vocês meninas do Brasil todo que estão precisando agora para final de ano peças jeans e outros tecidos, ó, com cois alto entre em contato que a gente localiza aqui para vocês, ó, as calças jeans mas mediante um serviço de assessoria tem meninas do Brasil todo ligando Leandro, você faz assessoria para mim? Faço mas, ó, meninas que fazem medicina e precisa de calça branca, ó tem calças brancas, ó entre em contato que vocês vão conseguir, sim algumas peças, tá bom? mais de 500 peças tudo em jeans e as de alfaiataria também estão em promoção? 10 também ó, 10 reais também, ó, as de alfaiataria, ó isso aqui tudo é alfaiataria, ó para mulher, ó, estão vendo? tá saindo também as de alfaiataria PMG, né? ó, PMG, ó, tudo de alfaiataria, ó as calças, ó tá tudo saindo, ó vocês estão vendo, ó isso aqui é a filha que ela tem de alfaiataria e ela ainda tem outros fardos também aqui no comercial Nando é bom porque eles tem uns fardos de roupa mista e tem de roupa de primeira linha, ó estão observando? eles são especialistas nisso eu vou perguntar para ela quanto é que está o fardo de mistinha que a gente chama quanto é que está a mistinha? o fardo 380 reais com quantas peças? 300, né? 300 peças e de primeira linha é 1.200, né? sim 1.200 reais com 300 roupa especial com quantas peças? de 200 a 300 dependendo do fardo chegou essa mercadoria agora e é masculina e tem a mistinha que vem masculina e feminina no mesmo fardo nesse mesmo espaço vocês vão encontrar também as roupas que ela separa de primeira linha então venham para cá, ó comercial Nando no número 997 mas o vídeo mesmo é sobre isso, ó sobre as peças jeans a 10 reais deixa esse like compartilha o vídeo e vamos que vamos quer que é um canal juntos e misturado, tá bom? um cheiro a todo mundo quer que eu garinfe as calças jeans para o seu bazar para o seu brechó me chame no WhatsApp que ainda tem vaga essa semana dois dias ainda está livre tá bom? tchau um abraço